Oi gente, pois é, o Renan Calheiros na CPI da Covid detonou Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, indiretamente o Bolsonaro, já deu uma indireta para o Flávio Bolsonaro, mas nesse vídeo eu recomendaria cautela para as pessoas de esquerda em passar a elogiar muito o Renan no todo. Vamos lembrar que o Renan é um senador do MDB, que o Renan Calheiros é meio que um camaleão da velha política, não é? E que do ponto de vista da agenda, não é exatamente uma pessoa que vai defender uma agenda próxima da nossa. Agora, nesse momento, tendo dito isso e tendo feito essas ressalvas, vamos dizer assim. Tendo dito isso, ele sinaliza claramente que vai fazer oposição ao Bolsonaro através da CPI da Covid, não é? E o Bolsonaro percebeu isso, porque está morrendo de medo da atuação do Renan, que ele vai ser o relator até agora, e mudou a estratégia, está acionando os senadores da CPI para barrar o Renan. E a estratégia dele agora é a seguinte, eles apresentaram um documento ao STF que diz que parlamentares que possuem parentesco com investigados não devem compor a comissão. E o relator é pai do governador de Alagoas e o governador de Alagoas, segundo parte do entendimento que os governadores seriam examinados na CPI da Covid, que é um entendimento que ainda está meio que questionado, não é um entendimento que está totalmente pacificado, mas é um entendimento que a agenda bolsonarista tenta empurrar, inclusive eles sempre estão querendo responsabilizar os governadores, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, né? Eles estão tentando barrar o Renan dessa forma. Agora eu quero trazer para vocês algumas das falas do Renan Calheiros, né? Uma delas é nossa cruzada será contra a agenda da morte, contra o caos social, a fome, o descalabro institucional, o morticínio, a ruína econômica, o negacionismo. Isso daí tem todo um alvo no Bolsonaro, né? Tem um alvo que ele mandou em outras pessoas, né? Inaugurada nessa terça-feira a CPI da Covid, já demonstrou quem será o segundo principal adversário político de Bolsonaro pelos próximos meses, o senador Renan Calheiros. Essa reportagem do El País, do Afonso Benítez, é muito boa. Recomendo que vocês deem uma olhada. Eu não vou ler toda, mas tem alguns trechos que valem a pena, né? O papel de maior opositor cabe ao próprio presidente e seus ministros, com as crises auto-infligidas e declarações que provocam um conflito com outros poderes. Nessa vez foi o Paulo Guedes irritando o Pequim, dizendo que o chinês inventou o vírus, sem saber que estava gravado. Bem, eu já falei aqui no canal que, primeiro, não dá para afirmar isso. A hipótese de criação em laboratório é uma hipótese que precisa ser investigada. É uma hipótese que não pode ser descartada. Isso foi dito pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Isso foi dito por vários cientistas, o Brett Weinstein. Isso foi dito por o ex-diretor do CDC e outras pessoas. Mas não se pode afirmar isso e muito menos implicar que a China teria qualquer tipo de intencionalidade. Nada disso pode ser afirmado em uma declaração, obviamente, problemática. Quando você fala sobre isso, tem que falar como eu estou falando, que é uma hipótese ainda a ser investigada, que talvez não deva ser afastada, mas também não deve ser tratada como verdade. Tem que se ter cuidado com essas coisas. Antes dessa gafe, foi o discurso de Calheiros como relator do inquérito, que trouxe os primeiros indícios do caminho que o experiente senador de Alagoas para ter em trilhar. Em sua primeira participação, Calheiros provocou incômodo no primogênito do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Ele reclamou que as sessões presenciais poderiam resultar na contaminação de mais servidores da casa e até na morte de parlamentares. Três senadores já morreram de Covid desde o ano passado. Acho que o presidente, o Rodrigo Pacheco, está errado, disse Flávio, né? Está sendo irresponsável porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários dessa casa em função da Covid-19. Indagado por repórter sobre essa fala, o Calheiros ironizou. E a ironia foi ótima. Vamos combinar que a gente pode não ter simpatia política completa ou ter certas ressalvas com o senador. Ter ressalvas é uma questão de prudência, né? Mas ele disse, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Significa que ele, talvez, esteja saindo do negacionismo e esteja aderindo à ciência e à necessidade dos brasileiros. O Flávio Bolsonaro... Só que o Flávio Bolsonaro falar contra a aglomeração no Senado, ele que é senador, e não ligar para as aglomerações que o pai dele faz, tem um nome. Isso daí tem nome. Isso se chama hipocrisia. O Flávio Bolsonaro está preocupado com as aglomerações no Senado porque ele é senador. Porque ele corre risco de vida. Porque ele pode ser contaminado. Por gente que ele conhece, seus aliados políticos podem ser contaminados. Se a preocupação dele fosse com a aglomeração, o conceito de aglomeração, ele estaria criticando as aglomerações feitas pelo pai dele. Ele estaria dizendo para o pai, para o pai dele não fazer aglomeração, para bolsonaristas não fazer aglomeração. Mas não. Ele se preocupa apenas com as aglomerações que ameaçam a sua própria vida. Além de hipócrita e egoísta. Mas vamos lá. Em seu primeiro discurso, o senador não citou o Bolsonaro, mas enviou recados incômodos. Eu já citei aqui. Nossa acordada será contra... E aí eu não vou repetir. Ele prometeu ser imparcial em seu relatório, do qual disse querer ser um sintetizador, um redator. E alegou ainda que prezará sempre pela ciência. É um contraponto à rejeição dos preceitos científicos de Bolsonaro e de seus asseclas. A comissão será... Olhos exagidos. Isso daí é também teatro. A comissão será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária estridente ao obscurantismo, ao negacionismo sepulcral, responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria e do escárnio desumano. Ele parece que está numa peça de teatro grego. É claro que, do ponto de vista do conteúdo, o Renan está obviamente correto. O obscurantismo e o negacionismo têm que ser combatidos. Mas, assim, vocês não podem olhar para uma fala como essa e achar que não tem uma boa dose de teatralidade. Porque tem. Obviamente tem muito teatro. Ele é um crítico da Lava Jato, né? E bateu no Deltan. Aproveitou para bater no Deltan e no Moro. Olha só o que ele disse. Ele disse... A comissão, tampouco, será cada falso com sentenças prefixadas ou alvos selecionados. Não somos discípulos nem de Deltan Nallagnol, nem de Sérgio Moro. Disse em referência ao procurador e juristas e tal. Olha só. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoint contra quem quer que seja. Não desenrolaríamos o alvo para depois disparar a flecha. Rapaz, o Renan... O Renan deve bater no aula de poesia. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. O cara está com a imagem quase que cinematográfica no negócio aí. Enfim... Essa é a questão envolvendo o Renan. Ele está atacando o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro e o Moro e o Deltan. A gente não tem nenhum problema com isso. Mas também eu aviso nesse vídeo para evitar transformar a figura do Renan em uma figura do grande adversário do Bolsonaro e tal. porque a gente não sabe que tipo de agenda o Renan vai apoiar depois. O que eu acho que a gente pode fazer e é absolutamente prudente é elogiar essas falas. É dizer, olha, em relação a isso, você está correto. Em relação a isso, a CPI e a CPI da Covid é importante. E Bolsonaro claramente está com medo do Renan nesse papel que ele parece que vai assumir. Isso deve ser apontado e elogios cabem a falas que são corretas. Mas também eu recomendo não extrapolar nesses elogios e ter algumas ressalvas no lugar e ter cuidados. Porque eu tenho dúvidas se o Renan Calheiros e especialmente o MDB em geral seriam aliados nossos em outras pautas. Mas com certos cuidados e com certas ressalvas cabe sim, sem sombra de dúvida, nessas falas pontuais, os elogios. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Quero lembrar vocês que hoje, às 9 horas da noite, eu estarei participando de uma live no canal do Alberto Carlos de Almeida. Falando sobre o meu curso, falando sobre outras questões de filosofia e de política. Torço para que vocês possam assistir. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.